O que é o Estado-Maior, General FF de Tela, Maisor, General Lerianantimur, Ratol e Hirakne, Bazonalista, Cira, Sexta Semana, Nê, Rafa e Nencontro, Centro Integrado, Gestão Crise e Centro Convenções Dili. Lera reconhece a segurança, a Polícia coloca a Centro, Saúde e Veracruz, onde assegura a segurança e edifício e isolamento, Nian Iha Caicoli, mas a Polícia Segurança Dete e a Estrada Oi, Latama e a Sala de Isolamento, Nian Laran, onde há MNB Maclori, Sae Cidadão, Ida Nebe Durante, Nê Isola, Iha Fatin Refere. Tambor Lerian considera MNB Maclori, Sae Cidadão Estranzeiro, Iha Fatin Isolamento, la Iha Coordenação Hó Equipa Saúde. O Estado da Barça Bosa Coordenação É uma crise política, e é uma crise entre vida e morte. Não é que a comunidade tem que compreender. Não é que a comunidade tem que compreender. Não é que a comunidade tem que compreender.